Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui em mais um evento do Campus Party, é uma honra estar com vocês. Espero que vocês estejam localizando, vendo o meu documento. Vamos hoje falar sobre a cocriação, é um tema que eu tenho trabalhado aqui, eu sou pesquisadora. Deixa eu ver se está legal para vocês o que eu vou apresentar. A gente vai falar sobre a cocriação de iniciativas em laboratório vivo, voltado para a sustentabilidade urbana. É um tema bem interessante e vamos ver como é que vai... Só um minutinho. Ok. Como é que a gente vai falar? Eu vou contextualizar para vocês a primeira parte dessa pesquisa, né? Que a gente vai falar aqui das tecnologias que são aplicadas para a sustentabilidade. Então, para a gente pensar nesse contexto, a gente precisaria pensar nos usuários, né? Esses usuários, eles têm que estar tanto em sintonia com os usuários, com as empresas, mas que tenha como uma vertente, realmente, uma transição verde. E para isso, a gente precisa pensar sempre em investimento em tecnologias verdes e soluções que são sustentáveis para novos negócios. E é uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, em relação a qual é a cidade que queremos. A gente tem passado por várias etapas, né? De vivência mesmo, de alteração climática. Então, a gente pode pensar numa cidade que elas são conectadas, né? Que todo mundo tenha uma sintonia entre elas. Ou numa cidade que a gente tem resíduos eletroeletrônicos espalhados, resíduos sólidos. Ou a gente pode pensar numa cidade que tenha outra vertente. Que é justamente essa que a gente vai discutir. Se a gente não pensar numa tecnologia que ela seja boa, tanto ambiental, social e econômica, voltado para o meio ambiente, a gente pode ter realmente alteração climática quanto mais presente, né? No nosso cotidiano. Mas a gente precisaria pensar agora como é que uma cidade, ela tem que ser para todos, né? Ela não pode ser para um usuário, para dois usuários. Ela tem que ser inclusiva e resiliente. Então, nesse sentido, a gente vai pensar em quanto sociedade, o ambiente e a economia. Ela vai ter suas vertentes, né? Então, pensando numa sociedade de uma forma mais ampla. Então, a diversidade em cima disso. Qual é a qualidade de vida que vai trazer? E a outra é a questão do ambiente, né? O ambiente, a gente tem que pensar sempre numa integração de ecossistemas. Que seja capaz de trazer uma biodiversidade, né? E a questão de recursos sempre como um plano de fundo. E a economia, que é um outro desafio. A economia, ela tem uma questão de que ela tem que ser crescente, mas ela tem que ser eficiente para seus bens e serviços. E aí, você vai ter a questão de consumo de recursos. E como que a gente vai pensar nessa questão dentro de uma cidade, né? Pensando que a gente tem o desafio da sociedade, a pensar do desafio do ambiente e o desafio da economia. A gente teria que trabalhar com indicadores, né? Então, aí é um desafio que eu trago para vocês, que são os indicadores da ONU. Então, a gente tem 17 indicadores da ONU. Então, toda vez que a gente olhar para uma cidade, a gente pensar o quanto que ela está realmente inserindo e deixando ela inclusiva, né? Então, a gente já tem uma vertente de quantitativo que a gente precisaria estar pensando. Aí, que é um grande desafio. Como que a gente vai colocar os 17 desafios da ONU dentro de uma cidade e pensar o quanto que ela está sendo inclusiva, resiliente e trazendo sustentabilidade como um plano de fundo? O Brasil, né? O Brasil é muito rico, só que ele é muito desafiador. Então, a gente tem um índice de EDH, ele tem 0,7. A gente tem a questão do Covid, né? A gente está vivendo ainda nesse período, a gente está em período de vacina, mas a gente sabe que depois, como que a gente vai ter que ser, né? O pós disso, né? Como que vai ser a resiliência do Brasil. Então, esse é o desafio do Brasil. Pensando nesses indicadores para o Brasil, aí a gente vai começar a trabalhar com as tecnologias, né? A gente sabe que a humanidade hoje não vive mais tecnologia, sem mais, né? A tecnologia da informação. Então, a tecnologia da informação, ela passa cada vez mais, né? Especialmente nesse momento que a gente está fazendo uma palestra virtual, né? Então, a gente vê que a tecnologia, ela está muito mais presente. Mas como que ela pode ser sustentável? Pensando numa tecnologia, né? O smartphone, ele tem várias propriedades, mas a gente consegue reciclar 96% desse aparelho de celular. E quase sempre a gente não recicla, né? Quase sempre a gente acaba trocando por questão de tecnologias, ou por questão de moda, né? Acho que aquele vai atender mais os seus requisitos. E acaba descartando ele em uso, né? Ele ainda daria para a gente ter outras funcionalidades. Com isso, a gente vai aumentar o resíduo eletroeletrônico. E esse resíduo eletroeletrônico, ele vai trazer um impacto ambiental com alteração climática, inclusive. Então, essa imagem que eu estou trazendo para vocês é da África. A África, ela tem uma região da África que, infelizmente, os países desenvolvidos acabam levando para a África, né? O resíduo eletroeletrônico acaba terceirizando esse processo. E eles acabam aproveitando. Essa aqui é uma passagem, né? Que eles fizeram com um tubo de computadores. Então, você vê como que isso é o maior cenário, né? Que a gente fala de cemitério de resíduo eletroeletrônico localizado. Então, trazendo os dados aqui para vocês, o que é interessante, que a gente precisa sempre contextualizar, que temos, em média, 54 milhões de toneladas de resíduo eletroeletrônico. É muita coisa. A gente teve um aumento de 21% de dois anos atrás. Então, esses dados é a ONU. Então, a gente sabe que a gente precisaria contextualizar isso e pensar de que forma que a gente pode melhorar essa questão aqui para a gente se tornar realmente uma cidade para todos, né? O desafio que eu trago aqui para vocês é justamente falar de laboratório vivo, que é o tema do trabalho, né? Que é a cocriação. Eu não vou entrar nessas definições, mas o que eu tenho trabalhado com essa definição, que é da comunidade europeia. Então, a gente pensar que é um ecossistema de inovação aberta. Ela é centrada no usuário, por isso que é o questionamento, qual é essa cidade, né? Que se ela é para alguém. E num cenário de cocriação. Então, esse cenário de cocriação, ele vai entregar sempre o processo de pesquisa com a inovação. Tatiane. E trazendo isso para um contexto da vida real. Tatiane, você me explica? Pois não? O seu slide não está passando. Como está em tela cheia aí, acredito que você não podia ver o chat. Ok. Eu achei que estava passando os slides. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Eu estava falando sem se apresentar, então. Ok. Vamos ver aqui também. A sua câmera desligou, Tati? Sim. Sim. Eu quero compartilhar a tela de novo. Fecha aqui, não. Fecha aqui, não. Fecha aqui, não. Fecha aqui, não é errado, não é ali. Tama cheia. Tama cheia. É que está aqui o trabalho, ó. Está compartilhando agora? Apareceu aqui. Ok. Está aparecendo em tela cheia ou não? Não. Ele está aparecendo o PowerPoint mesmo. Você não está compartilhando a janela do PowerPoint? Então, eu estou compartilhando. Então, isso aqui é a parte engraçada. Estou compartilhando a janela do PowerPoint. Então, acho que por isso... Tenta compartilhar da Share Screen na tela inteira do seu computador, se puder. que provavelmente quando compartilha só a janela, não aceita a janela quando faz a tela cheia. É, agora também não. Espera aí. Não, mas é porque você estava no... Acho que... Ok. Não tem. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui. Tatiânia... Tatiânia... Pois não. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela inteira do computador e mostrar o PowerPoint? Então, é justamente isso que eu estou tentando aqui. Porque quando eu faço a tela cheia, vai aparecer só vocês na tela. Não, a não ser... Você está usando qual navegador? Eu estou no Chrome. Ah, então está certo. Bora tentar de novo. Dá a Share Screen na tela inteira. É, só parece vocês aqui, ó. Na tela cheia, vai aparecer só a imagem do vídeo da gente ver aqui na reunião. Mas você não está abrindo a sua apresentação no mesmo monitor? Estou. Então, aí você está deixando a tela cheia, né? Quando você fizer isso, vai ir para a sua apresentação. E você consegue passar. Então, na tela cheia... Aqui na janela, eu vejo a minha apresentação. Quando eu vou na tela cheia, aparece só vocês. Mas é porque ela está mostrando a tela do seu computador na hora. Então, na hora que você abrir a sua apresentação, vai ir para a sua apresentação. Aí, quem está controlando é o Bruno aqui, né? E ele coloca só quando você já estiver na sua apresentação. Aí, você vai conseguir apresentar. Ok. Fiz isso agora. Vamos ver. Isso que eu fiz o teste antes. Ok. Pode continuar do jeito que você estava apresentando antes. Ok. Aí, eu te aviso aqui, se estiver tudo certo. Ok. Então, eu estava aqui. Peço desculpa, né? Pela falha. A gente estava justamente... Você já colocou em tela cheia? Já? Já coloquei. É, não? Já coloquei tela cheia. Não está aparecendo ainda. Em tela cheia. Está aparecendo... F5. Isso. Lá dentro do PowerPoint. Isso. E agora? Agora sim. Isso. Está passando. Está ótimo. Obrigada, Bruno. Perdeu tudo, né? Então, peço desculpa. É o que eu estava trazendo para vocês. O questionamento é justamente nessa ponta aqui do Laboratório Vivo. Que é uma comunidade europeia. Então, a Europa trabalha muito com o Laboratório Vivo. Que tem dado certo. Que é onde eu vou trazer para vocês a cocriação. Ela é um ecossistema de inovação aberta. Ela é centrada no usuário. E ela traz uma sintonia entre a pesquisa e a inovação em ambientes de comunidade de vida real. É o que deu certo na Europa, né? Tem se multiplicado tanto, muito mais em Portugal e em Espanha. É justamente onde eu quero trazer para vocês os elementos. Então, imagina o desafio. Se a gente está dentro de uma cidade, a gente precisa deixá-la sustentável. A gente precisa ter tecnologias que ela seja ambientalmente correta, mas que seja para o usuário. Então, eu vejo que o Laboratório Vivo é uma saída muito importante. Então, eu trago aqui algumas referências. E os elementos que são essenciais é sempre pensar que ele está dentro de um contexto. E esse contexto é da vida real. Ele tem um cenário de cocriação. Então, o que está dando certo? Numa região, a gente tem o desafio de multiplicar. E ele ser um espelho disso. E é uma colaboração ativa dos usuários. E é por isso que eu acho que realmente dá certo. Porque ele constrói junto, né? Então, são formas democráticas de construção. Então, a partir do momento que ele constrói, acaba participando e acaba cuidando. E o importante é que você vai ter vários parceiros, né? Então, esses parceiros são de empresas. São de prefeitura, governo. Acaba participando de uma forma direta. E ela tem uma abordagem de múltiplos métodos. Então, isso que é uma riqueza. Não consegue... Ela acaba sendo uma transversalidade dentro de um projeto. Dentro de uma aplicação de projeto. Ela tem uma governança, né? A Europa tem falado agora de 4P. Então, a gente coloca aqui 3P no Brasil. Mas a gente já sabe que pode acrescentar o 4. E a inovação. As inovações que saem dentro desse projeto de laboratório vivo. A gente pensa que é uma inovação social. Então, ela tem uma outra vertente, né? Agora, falando um pouco da cocriação. Que foi justamente o ponto que a gente vai trazer para vocês. A gente tem um laboratório vivo, né? Então, na Europa, você tem mais de 155 laboratórios vivos espalhados. Cada um trabalha com uma vertente. Então, o que eu vou trazer para vocês é da água. E é interessante porque ela nasceu com uma vertente. Vertente muito local de uma comunidade que tinha escassez de água. E foi muito importante porque eles fizeram a cocriação em nove cenários. Por isso que eu detalhei para vocês. Então, são nove, né? São as cocriação. E cada cenário que foi feito, essa cocriação do espelho do laboratório vivo. Acabou saindo outras inteligências. Então, hoje, estão trabalhando com a inteligência aplicada para redução da água, né? Para reaproveitamento da água. E acabam trocando entre eles. E o que é importante, né? Esse laboratório vivo, que é da cocriação. Ele tem a finalidade, né? Ele está ligado à Europa, mas ele tem um ecossistema dentro da ONU. Que é justamente para poder trabalhar com o abastecimento de água seguro e inteligente. Pensando no não desperdício. Então, isso é uma vertente muito importante. Que a gente pode, né? Muito bem, fazer um contexto aqui para o Brasil. Se a gente for falar um pouco dos benefícios do Acordo Verde, né? Da Europa. O porquê isso é importante? Ele traz um investimento muito grande para projetos, para aplicações em painéis solares. Ou a outras questões também, que é para turbinas eólicas. Que é para reaproveitamento da energia do vento. E a outra que é para a mobilidade verde. Então, é uma coisa que a gente precisa ter muito como pano de fundo. Que esses benefícios, mesmo sendo que é para a Europa, não é para a Europa, né? Eu falo que é para o mundo. E a gente pensando aqui, dessas formas de pensamento, né? Do Acordo Verde. Da agenda 20 e 30. A gente fica sempre em alerta. De quais são as tecnologias que estão sendo aplicadas. Que a gente consegue realmente trazer esses benefícios para a nossa sociedade aqui no Brasil. Eu peço desculpa pelo início, né? Que eu acho que vocês não viram toda a apresentação. Eu posso deixar disponível para vocês. Aqui é o meu contato. Geralmente, eu gosto de fazer palestra que eu abro muito para o público, né? Para a gente realmente trazer essa riqueza da roda de conversa. Para a gente... É o momento da gente tirar dúvida, né? De perguntar. Da gente poder conversar um pouquinho. Então, eu vou fazer palestra que eu abro muito bem. Então, eu vou fazer palestra que eu abro muito bem. Tendo aqui que por enquanto não teve nenhuma pergunta. Eu queria provocar um pouquinho uma questão de como é que a gente pode pensar em estratégias para a gente botar isso para o nosso cotidiano, né? Eu acho que ficaria interessante, né? A gente trazer um questionamento sobre a questão do resíduo eletroeletrônico. Como que está organizado na nossa cidade. Então, eu fico à disposição. Eu acho que é um pouquinho que a gente pode fazer. E esse pouquinho, se eu for trazer para vocês o impacto climático que traz... Só de a gente ver a tonelada de resíduo eletroeletrônico que a gente tem, Então, a gente já se assusta. Eu fico à disposição. Eu sou pesquisadora do MCTI, né? Do CTI Renato Arche. Então, qualquer coisa, vocês podem me perguntar que eu responda. Obrigada. 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 E aí